Amor, espinho a flor, com amor de carnaval Te amei demais, você nem viu e eu chorei Chorei, te amei demais, você sorriu e eu chorei Mara, lara, 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 lar Eu estou esperando tudo ser aqui do meu amor A distância dela não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez poder te amar Eu sou você, sou você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar Eu sou você, me reconhece amor Sou você, sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega, só penso em te ver O meu coração sozinho grita por você Nada nesse mundo vai fazer-me te esquecer Mesmo se um dia um outro amor eu me perder Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar Eu sou você, me reconhece amor Só você, sabe bem quem sou Só você, meu amor Só você, sabe bem quem sou Só você, meu amor Obrigado, obrigado